Nós estamos no camarote da Festa do Figo, com um espaço de 30 metros quadrados, toda a infraestrutura possui o AVCB dos Bombeiros, garantindo toda a segurança e comodidade para 2 mil pessoas. Principalmente para a área de acessibilidade, que tem um banheiro exclusivo e uma visão privilegiada. Alexandre e Cristiana, que são de Campinas, né Alexandre? Estão aqui na área de acessibilidade. Alexandre, você gostou da sua visão para o palco? Sim, ficou muito bom a visão aqui, uma área boa para a gente, está com tudo o que nós precisamos, PCD, tem banheiros químicos próprios para deficiente, tudo uma área excelente aqui no camarote. E a galera chega na maior animação! Mais uma invasão aqui na Festa do Figo! E agora, no camarote! Meninas, fala para a gente o que vocês acharam desse lugar maravilhoso, o camarote. Muito bom, maravilhoso, amei, estou me divertindo, nunca estive tão feliz na minha vida. Vamos se divertir muito aqui, só alegria! E vocês vieram assistir quem? A LOK! Aqui comigo, Tamires e Alexandre, que vieram de São Paulo para esse show, Tamires. Que gostoso! E gostou, assim, do ambiente, do camarote. Sim, a gente está muito animado, viemos aqui para assistir o Alok, conhecer a peça do Figo, é a primeira vez que a gente vem, o camarote muito bem montado e espero que o show seja sensacional. E aqui ao meu lado, Giovana, Josi e Bruna! Vocês estão gostando aqui do camarote? Sim, a gente está animada, pelo menos. É? Está gostando do show? Muito! E quem que vocês vieram assistir? Gustavo Minato! Aqui comigo, Brenda e Letícia. Vocês são da onde? A gente é de Valinho. Vocês estão gostando do camarote? Foi o melhor investimento que a gente fez, de verdade. Queiram muito bem gasto. Muito bom. A área direto para o palco, dá para ver certinho o cantor. Eu amei. Falando em cantor, quem que vocês vieram assistir? Gustavo Minato! A Bianca, a Isabela, a Duda e a Verena. De onde vocês são? Vinhedo. E vocês vieram curtir qual show hoje? Turma do Pagode! E aqui comigo, Cláudia e Laís. De onde você é, Cláudia? Da Bahia. E você, Laís? Sou do Paraná, mas moro em Valinhos. Muito bom. E vocês vieram no show de quem? Turma do Pagode! Turma do Pagode!